O Clássico Grenal deste ano promete, quer saber porquê? É só ficar ligado! Mídia Gols Grêmio! 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 Do Internacional! Deus, os colorados te agradecem! Sou Wagner Lima, não se esqueça, se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal! O Grêmio extraordinário, o Grêmio imortal, o Grêmio demais, demais, demais! Porque o Inter quer ganhar, o Inter precisa ganhar e o Inter vai ganhar! Internacional e Grêmio vão se enfrentar pelo gauchão no dia 11 de março. Além de ser o grande jogo do ano do centenário da Federação Gaúcha, o duelo promete outra novidade. Grêmio! 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 Que tal ver o Beira Rio neste dia com torcidas divididas? Grêmio! 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 basis! Meio a meio? Grêmio! 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 Ou até 70% para o mandante Inter e 30% para o visitante Grêmio. Que tal? Ah, e aproveita para responder aqui embaixo qual é a torcida mais arrepiante do Grenal e conta com o seu like, tá? A CIDADE NO BRASIL